Fala galera, eu sou o BQ aqui, fala é Igor Mil junto com o X Pra mais um vídeo, e esse é um vídeo da Vida Real, empinando o pneu Pera aí, vou pegar um travesseiro Voltamos galera, aí ó Já dei mamã Vê se tá gravando a gente, deixa eu ver Tá, deixa eu ver, vai lá Empinando o pneu Aqui não vai dar não É, vai, deixa eu gravar É, dá isso a ver que eu tava falando Olha aí ó Olha a super mega bike Não, assim não, o aditivo a gente tava indo mesmo A gente sou péssimo em filmar, viu Olha aí ó Eu sou péssimo em empinar o pneu Você tá gravando a parede É empinando o pneu e pedalando Agora vou filmar o X O mil, o X Meu apelido Meu apelido é X Aqui na casa Aqui, eu te chamo de X Bora, agora é o X Gente, eu tô falando que eu sou péssimo Péssimo Ó gente, ó Esse teu péssimo aí é ao contrário Que nada, eu sou péssimo Agora é você Agora eu vou filmar o Mil O gamer, o Igor O Igor Igor Pera aí, xuxou Ela tá com probleminha na correção Ela acha que é uma Pera aí, pera aí, pera Pera Olha aqui gente, uma cabelo Vai O segredo é ficar paradinho E tá no pé Gente, olha onde ele vai parar No mesmo lugar que ele vai parar Gente, eu vou mostrar o cachorro dele O Scooby do Darcy Eu vou virar lata Scooby, olha ele louco lá Vou aumentar aqui a tela pra você ver Ali, ó Tá vindo o nenê Aqui ele Aqui Sim, vamos embora É empinar a filha que a gente tá vendo Minha bike vai parar aqui, gente Pega a tua bike aí, pega Olha aí, gente, eu fui bem Eita, caiu o negócio aí da tua bike Caiu o negócio aí da tua bike O quê? Nada não Saiu na terra aí do negócio Ui Três bolinhas Três o quê? Três pedrinhas Três bolinhas Agora é o Sutra X mil Eu agradeço Vou botar aqui em terceira pessoa Igual não mande Isso aqui não dá Só se terminar o vídeo PENGUIN Ui, isso daí Gente, eu tô indo péssimo Porque o pedal da minha bicicleta Tá uma coisa ruim E eu tô indo péssimo Por causa que eu não tô acostumada com essa bike A bicicleta dele A bicicleta dele Gente, não tem nenhum pingo de marcha É tão leve Quase leve Quanto uma pena A minha Tem marcha pra todo lado Só que só na frente Olha aí Como é marcha pra todo lado Só se estranha na frente O Igor não tem cabeça A cabeça dele é uma toalha Viu, gente Sem pé, sem cabeça Sem pé, sem cabeça Vai Errou Olha, foi bem Foi bem Foi bem A gente tá melhorando A gente tá treinando E mostrando pra vocês Como a gente é E como é nossa vida social 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 mesmo A gente passa um dia tentando fazer isso Essa é minha casa Gente, mas não reclamem da minha A do X É maior ou menor? Menor, então Não tava gravando não Vai E hoje Sei lá que hora Do seu além Vai vir O app 3 É, vai vir o app 3 Do super vivante Mas talvez a gente Só vamos mandar isso daí Porque o app 3 É, tá indo aqui o envio do vídeo Do app 3 Esse daqui foi o primeiro que o 3 Esse vídeo só vai ser de 2 minutos Gente 5 minutos já 2 minutos só 5 minutos Gente, gente 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 Eu vou passar bem aqui Já voltei O Igor Mil Vai Tentar Enquinar pneu Novamente Última vez, né? Meu Deus Ai, dá pra ver que ele já vai péssimo Já tá caindo antes de... Vou péssimo Se eu for péssimo, tu é Com adivinhador Se eu for péssimo, tu vai abrir Se eu for péssimo, tu vai ser adivinhador Até de novo Só que não Quase taca na pare... Não, fica do mesmo jeito Fica do mesmo jeito, gente Olha só o estado Da cara para a parede Peraí Olha Olha só o estado Da cara para a parede Então pode tirar Pó E eu não sei se eu for péssimo Que não bateu alguém aqui E minha cara ficou assim Eu fui péssimo É, né, gente? Sei que eu sou bonita Ah, e tá sendo péssimo Olha o Igor ali O Igor ali Então Ela vai andar sozinha, gente Vou gostar É doido Pois então, né O que eu estava falando, né O app 3 Esse vídeo está ficando doido Está ficando doido Então eu quero mostrar Eu estou amando, gente Amando da vida real E aí E aí, galera O que eu estou falando é outra x1000 Para mais um vídeo De Um Igor mil Ai, beija a Camila Vai, beija 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 Beija, vai Beija Não, beija Vai Beija 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 Ah, sim Então foi isso, gente Ihhh Peraí, peraí, peraí Não Que é menino Eu ia jogar o tabu Assim pra cima Eu ia pegar Eu não sou nem doido Ihhh Vamo ir Fomos Não, ainda não Eu não penso no bem A gente vai pra onde, hein É mesmo A gente desiste E fui Ihhh Vamos pra onde mesmo Ihhh Mas na verdade Agora, agora, agora A gente vai acabar Com Dar o like E um like E a chuva De inscritos Ó É Mas não por esse vídeo Que esse vídeo aí Eu não tô entendendo Eu não entendi direito, né Eu não entendi Foi nada Então foi essa E fui Fui Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi